Oi, eu sou a Andy! E eu sou o PH! Sejam bem-vindos a Chapéu do Presto! E hoje nós, mais uma vez, vamos trazer um incrível presente no Chapéu do Presto, dessa vez com muito amor e carinho. Uma unbox de uma caixa que a gente recebeu de um hotel maravilhoso que a gente esteve em 2016. A gente está muito feliz de estar recebendo esse presente. Poxa, muito obrigado a esse hotel maravilhoso, incrível, vamos ver! O nome do hotel é Recanto da Serra, fica lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Se vocês tiverem a oportunidade de ir para a Serra Gaúcha, vão lá nesse hotel e se encantem junto com a gente. Eu adoro aquele hotel. Para vocês entenderem um pouco da história, quem não sabe, a gente fez um vídeo muito incrível que está aqui nos comentários, o link bem fácil, que a gente foi programado no filme do Chromosom 21. É o Alex Duarte, gente, o diretor e produtor do filme. Ele que conseguiu mover o mundo para fazer esse filme. As coisas foram acontecendo e agora a gente está ganhando um presente nesse hotel aí. Então, vamos ver. Eu estou muito curioso, o que será que tem aqui? Eu também estou curioso. É uma caixa grande. Não sabe o que vai ter aqui. Então, já deixe nos comentários o que vocês acham que vai ter dentro dessa caixa. Hotel Recanto da Serra, como vocês são gentis, muito obrigada pelo presente que vocês nos enviaram. Olha o que está escrito aqui, EndPH, que beleza. Vamos lá, vamos abrir. Que lindinho. Vamos, vamos, pega a tesoura. Caraca, olha aí, ó. Um chocolatão, mano. O que é? Um chocolatão. Gente, que maravilha. Caraca, eu vi várias paradas, mano. Tem várias coisas. Chocolate. Olha só que chocolate bonito. Para cada um. Nossa. Caraca, hein. Gente, que lindo, cara. Olha aqui. Hotel Recanto da Serra. Nossa, que legal. Seu Recanto Natural. Gente, eles são demais mesmo. Caraca, o cheiro. Nossa Senhora. Nossa, eles são... Deixa eu tirar esse monte de caixa daqui, por favor. Eu estou impressionado. E eram quatro chocolates. Quatro. Caraca, hein. Um, dois, três, quatro chocolates. Hum, caraca, já estou passando mal com esse chocolate aqui. Depois a gente vai comer isso aqui, hein. Olha, gostei, muito obrigado. Hotel Recanto da Serra, valeu. Ih, tem uma carta. Uma carta. E aí, deixa a carta por último, Andy? Acho melhor, né? Vou deixar a carta por último. Será que tem nessa carta? Vamos para o próximo. Vamos. Peguei mais uma caixinha, ó. Tem outra. Vou abrir a caixinha. Parece que são duas caixas. É, porque nós somos a Andy e o PH. A Andy e o PH. Eles são muito atenciosos. Uma canequinha. Ai, que fofinho. Que engraçadinho. Que coisa fofa. Gente. Eu estou emocionada. Eu estou emocionada. Eu vou até o Recanto da Serra. É simplesmente o melhor. Vamos ver agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Entendeu? Uau, quanta caneta. Mandaram um monte. Um monte de caneta. A gente precisa muito mesmo. Caraca, hein? Muito obrigado. Olha as canetas. Aí, vamos anotar tudo agora, Andy. Olha o monte, ó. É. Quem não gosta de ganhar caneta? E tem mais um monte de coisa aqui. Vamos deixar por último. Vamos pegar esse aqui primeiro, ó. Ó, esse aqui primeiro. Deixa eu chegar essa caixa pra cá. O que será que é isso? Tem duas. Será que é um dominó? Eu vou abrir com a tesoura. Ih, vou rasgar, Andy. Vou rasgar. Vou rasgar tudo. E vou virar com você. O que será isso, hein? Já sei. Eu vou abrir aqui. A Andy, tá vendo a diferença? Olha só. Os meninos abrem assim, ó. Desse jeito, tudo cagado. Tudo cagado. E a Andy abriu direitinho. Olha só, a Andy abriu direitinho. Ah, é mais chocolate. É um pra cada aí, ó. Ah, mas eu já quero comer agora. Castanha do Pará, nozes, pecãs e castanhas. O cara tem muito bom gosto. Ô, Terra do Canto da Serra, você tem muito bom gosto. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes. Eu tô aqui radiante. Incrível. A Andy, tá emocionada, Andy? Tô emocionada. E os chocolates são artesanais, gente. Ó, direto de Gramado. Olha só, o chocolate. Tem vários tipos. Que coisa lindinha. Que fofo. Não cheiro. Hum. Bem bom. Como a Andy fala, bem bom. Esse é meu. Bem bom mesmo. Ó, seus editor não vão ganhar não. Não tô achando o quê? Não vão ganhar não. Vamos pro próximo. Vamos para o próximo. Caraca, encontros presentes, hein? Rabi. Rebentou. Rebentou. Chapéu do Prestes. Um monte de flyers. Ó, vários flyers. Que lindo. Eu vou divulgar pra todo mundo. Quero que todo mundo vá pra lá. Olha só, olha o naipe do hotel. Olha só, eu tô conseguindo ver. Tô conseguindo ver. Olha aqui dentro. Eles são ecológicos. Caraca aí, é um baita hotel mesmo, hein? É fresquinho. E quando tá frio, é quentinho. Eles têm hidromassagem. O café da manhã é fenomenal. Vocês já devem ter visto. A gente está nessa piscina aqui. Não, a gente veio foda a piscina. Porque a gente foi no hotel, a gente ficou um dia e não deu nem pra fazer nada. A gente dormiu duas horas e saiu correndo, porque eu tava na correria do filme. A gente tava virado. Chegamos virado, engramado. Aí tinha um hotel pra ficar. A gente não podia ficar mais de um dia engramado. Tinha que voltar. Dormimos duas horas, saímos de novo pra jantar com o pessoal. Voltamos, dormimos três ou quatro horas. E a gente tá saindo, correndo de novo, pegando estrada. Poxa, eu tava querendo ficar mais engramado. Eu não queria ter ficado mais. Eu fiquei até triste, porque... Poxa vida. Nem deu. Olha aqui em hotel. Mas pelo menos a gente ganhou. Olha só o que a gente tá ganhando aí. É verdade. Então estamos muito felizes. Muito obrigado. Foi incrível, cara. Fomos muito felizes. Eu só fico triste de não poder ter ficado mais lá e aproveitado tudo isso. Tá vendo? É lindo, maravilhoso. O Gramado é um conto de fadas no Brasil. É um conto de fadas. Vamos pra lá, vamos pra lá e fiquem no hotel. Canto da serra. Momento de jabá, momento de jabá. Vai. A gente não tá sendo pago pra falar deles. Verdade, é. Você é bem lembrado. Gratuitamente, eu posso falar, eles são ótimos. Ótimos mesmo. Se vocês gostam de um hotel que se preocupam com o meio ambiente, só por isso você já deve ir pra lá. Uma coisa que eu lembro de falar sobre o hotel é que o filme do Alex Duarte é um filme que fala sobre inclusão, que fala sobre as pessoas com síndrome de Down. Vale a pena, assistam esse filme, procurem, entendeu? Ele vai aparecer em algum lugar aí na NetNow, de algum jeito vai aparecer. O nome do filme é Chromosom 21. E o filme é sobre inclusão. É um romance, cara, é um filme muito, cara, é muito bom o filme. A gente mostrou pra todo mundo, não teve uma pessoa que disse que o filme era ruim. E ele é um filme totalmente independente. O nosso amigo foi lá, meteu as caras e conseguiu fazer. E o Hotel Recando da Serra, ele ajudou, porque ia ter uma exibição em Gramado que teve, que tem um vídeo aí que a gente tem o link na descrição também pra vocês verem. E a gente foi pra lá pra exibir o filme no Festival de Gramado. E aí que o hotel entra. O hotel chegou e doou, de alguma forma, pra ajudar o projeto pras pessoas irem pra Gramado e poderem ficar no hotel. Foi assim que nós ficamos no hotel. Então, eles merecem muito, porque eles são muito legais. A gente foi super bem atendido. E caraca, não é à toa que a gente fala que foi um sonho, porque foi mesmo. Sim. Foi realmente. Então, a gente só tem coisas boas a falar de lá. E é isso. Se vocês tiverem a oportunidade, vão pra lá e vocês nunca mais vão esquecer a vida de vocês. Olha que bom. Vai ficar estampado na retina. Para sempre. É. É verdade. Assim que a gente tá muito doido e... Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Vamos para o próximo! É, Catinho... Oh my God! Angela Nascimento. Muito obrigado, Angela! Obrigado, Angela! Nascimento! Ficamos muito felizes. Vocês conseguiram nos impressionar mais uma vez. Presados em DPH. Em nome da equipe do Hotel Recanto da Serra, agradeço pelo vídeo e desejamos a vocês Feliz Natal e muito sucesso em 2018. E que o filme traga muitos prêmios. Abraços! Abraços! Angela! Angela! Abraços! Deve ser a Angela. Acho que é... É, Angela Nascimento. Angela Nascimento. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Angela Nascimento. Muito obrigada, Angela! Muito obrigado, Angela! Que vocês continuem prosperando do jeito que vocês já prosperam, fazendo sucesso lá fora. E eu só tenho a agradecer a vocês por terem nos dado esse monte de presente. Muito obrigado. A gente não tava esperando realmente. E se você é novo aqui no Chapéu do Presto, pode se inscrever que é de graça aí, chapeleiro, que é chapeleiro, deixa o like. Pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam que ia ter dentro dessa caixinha mágica. E o comentário mais criativo vai aparecer no final do próximo vídeo. Quem será? Então é isso aí! É isso aí, meu! Caraca, mano, aí? Quanto de chocolate de união, meu amigo? O que eu acharam? Moleque, o que eu acharam? Mandaram quatro chocolates grandão, duas caixinhas, duas canecas, várias canetas.